Olá, estamos gravando sobre a Parachá da Semana, estamos em Parachá Balak e nessa Parachá vamos falar um personagem muito importante chamado Bilam. Bilam é um dos profetas mais importantes da época, que os sábios falam que era do nível de Moshe Raben, de Moisés. Então mesmo nível de profecia. Ele era um profeta muito requisitado e bem visto pela sociedade. Ele tinha uma cidade dele, que as pessoas iam até essa cidade para se consultar com ele, crescer espiritualmente com seus conselhos e as pessoas iam até lá para ele dar conselhos sobre a vida. Inclusive tem relatos na Torá, que até políticos influentes foram se aconselhar com ele sobre estratégias de guerra, o que fazer, o que não fazer, como ganhar, como dominar tal povo. E ele, em nome de Deus, falava que se consultava com Deus e aí ele dava a sua orientação e assim era uma pessoa muito honrada pela sociedade. A tal ponto que contratam ele para amaldiçoar o povo judeu e ele se consulta com Deus. Deus fala não e fala não de novo. No final ele vai mesmo assim. Deus fala, então vai, vai no seu caminho, mas não fala nada de mal. E ele acaba tentando amaldiçoar o povo judeu. Deus interfere e no final ele abençoa. O que a gente pode aprender disso? A questão é como pessoas tão espiritualizadas, líderes espirituais, eles conseguem no final querer amaldiçoar o próximo. Então quando a gente vem analisar Bilhama, a gente consegue ver dois aspectos. Um que talvez ele, a parte religiosa, dogmática, técnica, o rito dele talvez fosse 100%. Pode ser que sim, pode ser também que não. Ele, aos olhos das outras pessoas, parece uma pessoa muito elevada, muito espiritualizada, incrível, honrada. Mas no final das contas, quando a gente vai ver o comportamento dele, a gente vê que existe uma discrepância gigante entre o que ele fala e as características éticas internas. A gente vê que era uma pessoa que cobiçava o dinheiro, uma pessoa invejosa em relação aos patriarcas ou ao povo judeu, uma pessoa que tinha um mal-olhado, uma pessoa que usava a boca para amaldiçoar o próximo. Ou seja, o nível espiritual dele não condizia com o nível ético dele. Então é isso que pode acontecer às vezes. A gente pode às vezes ver líderes religiosos, achar que são pessoas muito espiritualizadas, mas no final talvez é pior de todos. Isso não quer dizer nada. A Torá vem mostrar, o exemplo de mostrar bem, que tanto o nível ético quanto o nível espiritual andam lado a lado e conjunto, e um vai agregando ao outro. Mas quando tem pessoas afastadas, que se demonstram como espiritualizadas, que veem o que ninguém vê, que falam o que ninguém fala, e dá conselhos e honra, e no final você tem que pagar, a pessoa já tem que começar a desconfiar, a pessoa já tem que ter um pé atrás e nunca confiar 100%, e sempre analisar, embora o discurso, o que a pessoa possa falar, analisar os atos da pessoa e o comportamento da pessoa, é isso que a Torá vem enfatizar. A Torá quer que as pessoas, não é que consigam acessar mundos espirituais, fora, não é isso, essa não é a pessoa especial. A pessoa especial é aquela que consegue ver o dia a dia, o seu comportamento, e agir com humildade, com bondade, com um bom olhar, com boas palavras, e assim iluminar os outros, sem interesse pessoal. Então esse foi o recado de hoje, shabat shalom para todo mundo, e não esqueçam de curtir o vídeo, ativar o sininho, e também perguntar e comentar. Muito obrigado, shabat shalom.